Olá família Canção Nova, estamos aqui com o Padre Manuel Henrique, um dos organizadores deste evento da Festa da Fé em Leiria. Vamos ouvir o que é que ele tem para nos dizer. Padre, como é que está a ser para si esta Festa da Fé? O facto também do Padre ter levado já um grupo grande de jovens a Madrid na Jornada Mundial da Juventude e agora que vai levar também outro grupo à Jornada Mundial no Brasil. Bom, a Festa da Fé essencialmente é o responder a um desafio do Bispo, do Bispo Dio Susano que já há três anos tinha lançado o desafio desta mesma Festa da Fé e volta a lançar o desafio neste ano tão importante para a Igreja do Ano da Fé. Por isso a Festa da Fé é envolvermos todos, não só os jovens, mas todos, como agora está a acontecer também este evento para doentes e idosos. É acima de tudo pormos na cidade aquilo que é a nossa vivência, aquilo que é o nosso viver às vezes nos âmbitos mais fechados e trazer para a cidade esta alegria e esta motivação. Quanto aos jovens é de facto o meu trabalho específico e também este ano tentámos inovar aqui na Festa da Fé com uma tenda de oração onde temos grupos de jovens a todas as horas ou quase todas que vêm animar essa tenda para quem passa e quer rezar um bocadinho, marcando esta diferença do jovem na cidade desta forma que se calhar as pessoas não estão habituadas a ver um jovem a rezar. A dinâmica das jornadas mundiais é um desafio diferente, é um desafio de levá-los a fazer uma experiência bastante intensa de fé com outros jovens. O Brasil não é fácil, não é fácil o Brasil, as jornadas mundiais de juventude no Brasil não é fácil a organizar, como é lógico. É longe, é caro, é difícil a logística toda, mas tem sido um desafio. Eu vou com, vamos ser 13 da Diocese Leiria a ir, eu organizei as coisas de uma forma diferente, vamos de uma forma mais barata, vamos demorar mais tempo, mas é importante conseguir alguns jovens desta forma, porque senão não conseguiria levar 13 garantidamente, levaria 2 ou 3. Mas acho que o interessante vai ser poder experimentar novamente a experiência de tantos milhões de jovens, porque acredito que vai passar os 2 milhões, acredito que passe os 4 milhões de Manila, acredito seriamente nisso e por isso vamos ver, vamos ver. Acho que vai ser uma experiência muito boa, cansativa, sem dúvida, mas boa. Padre, que mensagem quer deixar para os jovens que nos acompanham neste momento? Acima de tudo uma mensagem de coragem, de saber e de perceber que dar a cara pela fé vale pena, porque damos a cara por alguém que já deu a vida e isso é que é fundamental. Para mim está a ser uma oportunidade fantástica, porque assim posso ajudar a comunidade Canção Nova e posso amadrecer a minha fé, por isso tu jovem que estás a ver-me a mim, vem até aqui e acompanha-nos um dia todo, hoje e amanhã.